Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Júlia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu e a Júlia vamos jogar esse game aqui no Roblox Que é o jogo dos gladiadores, né Ju? Sim pessoal, é o escape Isso aí, tem esse amigão aqui, que ele tá explicando pra gente, ó Então, sejam bem-vindos, vocês querem virar gladiadores, né? Sim! Sim, primeiro vocês tem que passar no meu teste e depois a gente conversa Ah, então tá O que você acha disso, Ju? Você tá pronta pro teste de gladiador ou não? Sim, mas primeiro eu queria trocar de roupa, porque tá tudo rasgado aqui, ó Você viu o que tem nas costas? É como se tivesse levado um golpe, né? Oh, louco, gente Que doido, olha a roupa, tá tudo rasgada mesmo Então, bora lá, pai Bora então, Ju, você sabe o caminho? Não, mas a gente segue as pedras Tá, vamos embora então Pra cá Beleza Eu vou tentar fazer isso aqui, Ju Sem morrer nenhuma vez, pra provar que eu posso ser um bom gladiador, hein? É, ser um gladiador, você não pode morrer no parkourzinho, né? Vem, pai Já tá lá na frente É Checkpoint, beleza Ele falou que a gente tá indo bem É, vocês tão indo bem, continuem assim, beleza Ah, claro Aqui, ó Gladiadores Vamos lá Ó, a Júlia já vai pulando um monte de obstáculos Tá rápido, hein, Ju? Morreu Não, não, não Não, 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 não Eu acho que o treinador não viu, Ju Eu acho que o treinador... Ah, não Eu spawnei bem na frente dele Ele viu, tem É, pai Eu morri, mas a primeira não conta A primeira é café com leite, entendeu? Ah, entendi, entendi Ó, aqui Ué, difícil Isso aqui é bem... Bem fininho Ah, eu pulei só em onda e eu já pulei os outros Ah, você já foi direto pra frente, né? Aham Aí, ó Beleza, Ju Cheguei com você, ó Aê, pega o checkpoint, vai Ele falou assim que a gente tem boas habilidades de equilíbrio É Você não viu nada, amigão? Espera eu terminar esse teste aqui pra você ver, peraí A gente é muito bom aqui no treinamento Só que não Tem vez que a gente morre? Tem vez mais, né? A gente é bom Você não morreu nenhuma vez, né, Ju? Não Tá, beleza Ó, ele falou assim, ó Muito bem, vocês estão indo... Ah, vocês estão indo melhor do que eu pensei Beleza Viu, a gente tá surpreendendo Isso aí Todos os verdadeiros gladiadores têm fé muito forte Ah, beleza A gente é persistente, né, Ju? Aham Ah O que você tá fazendo? Ah Quem é essa doida? Tá fazendo o gladiador rir Tá fazendo pós, cara? Tem, ó, um soldadinho lá, lá do... Da Inglaterra, né? Isso, que eles não riem por nada, então? Entendi o que você tava fazendo Que legal Olha, tá falando assim, ó Como os romanos, a gente acredita em Marte Ah, em Mars Que é o deus da guerra Uh Meu Deus Então bora, pai Então bora A gente tá aqui num lugar de lava, né? Morreu? Ninguém viu, ninguém viu Ai, que coisa feia, pai Isso não é ser um bom gladiador Não, eu acho que eu vou ser reprovado nesse teste Isso sim Mas, peraí Tinha que pular bem na pontinha, né? É Ah, só pula Né, só pula Tem que ser bem pertinho aqui, ó Aí, beleza Aê Vai, vai Agora eu consegui Vai Ah, se você quer deixar eu ir na frente Só precisa ficar dando risada se eu morrer, né? É A gente tem que capturar os momentos, né? Ó, prove a sua fé em Mars e atravesse a lava Pode deixar, amigão Tranquilo Tranquilo Ó, só vai aqui pulando Ué Aê A gente foi teleportado Legal Acabou já? Não Ó, ele tá falando assim Que a gente tem que se apressar, Ju Porque os jogos estão prestes a começar Hum Entendi Ué, onde é que você tá indo? Não, é que tem um guardinho aí Só não tem nada Tem um guardinho ali, você viu? Oh, ele acha que ele tá treinando É, ele tá treinando Mas é melhor não ir lá, não Assim até eu consigo O tronco tá parado É, o tronco tá parado Ele tá a um metro de distância Aí fica fácil, né? É, gente Ó, Ju Pra ser um bom gladiador Você não pode encostar no laser, beleza? É lava, pai Ah, é lava Antigamente não existia laser É, então É isso que eu quis dizer Que isso aqui é lava Isso aí Aê Passamos mais um, Ju Level 7 Por enquanto eu estou com a mais Que eu não morri nada Então A tua nota é a mais, Ju E a minha nota é F Beleza? Ai, ai Olha, ele tá falando assim Que os testes O teste final está lá embaixo Você precisa pular Uau Bora, então Pulei de costas, pessoal Negócio de areia Ué, Ju, cadê você? Eu tô aqui Eu não tô te vendo Ah, agora que eu caí Eu tava lá em cima Ah, legal Legal Que susto, pai Você imporou que a gente tá, tipo, num templo? Pois é, é verdade Tá, legal, então Vamos pular Opa, opa, opa Cuidado, cuidado Ah, isso sim é lava Isso aqui é lava de verdade, ó Isso é lava, pessoal É Aquele lá era laser Ó, ela tá se mexendo Sério? Aham É verdade Tá se mexendo mesmo Vem, pai Tá chegando, Ju Uhul Estamos na fase número 9, ó Ah Você morreu? Tirei a Ah, Ju Você tava indo tão bem Você ia passar sem morrer Não, a primeira é café com leite, né Ah, a primeira é café com leite Eu que inventei isso Café com leite É Café com leite Esse amigão tá falando assim, ó Não fique assustado Acredite em você mesmo Cuidado, amigão Bora lá, pai Ó, legal Tá indo bem Você tá pra frente ou tá pra trás? Ah, você tá ali na frente me esperando, né? Tá aqui, ó Faz horas que você tá aí me esperando, né? Já tô lá na guerra Level 10 Level 10 já tá lá na batalha dos 300, né? Ah, eu pulei muito antes Esse speed sempre me atrapalha nele Ah, eu também, pessoal Eu não sabia que era speed Ah, a gente voltou aqui pra baixo Beleza Tá Vamos lá, pai Vai, Ju Só vai Uou Pulou? Beleza Sem morrer agora Ah, Ju morreu Não Vai, Ju Que a segunda é café com leite Vai Vai, essa já é a terceira E a minha Acho que já é a décima A décima também é café com leite Pensando bem Até eu acabar Tudo é café com leite É, isso aí Beleza Nós vamos ser gladiadores café com leite Beleza Não Sabe o que é um gladiador café com leite, né? Ele só treina, mas não vai pra batalha É, isso aí Quando chega na batalha Você já passou? É, não Quando chega na batalha Ah, estamos juntos de novo Você já estava lá passando Eu tenho uma estratégia, Ju Ah Eu tenho um pouco de medo de ir pra batalha Porque eu sei que os exércitos inimigos são fortes, né? Aham Então quando for a hora da batalha Eu vou falar assim Ih, morremos de novo Eu vou falar assim Oh, pessoal Eu estou gripado Eu não vou poder ir pra batalha, beleza? Daí eles eu vou ter a vara? Tudo bem Acho que não vai colar Não vai colar É, acho que não vai, pai Não pula antes Não pula Vou pular depois Consegui Uh Uh Aê, pai Ju, eu vou ficar te esperando, beleza? Não, pode ir, pode ir Ó, esse é meio Ih, peraí O que o gladiador está fazendo com o boné virado pra trás ainda? Olha, pai É um gladiador moderno Bem moderninho, né? Olha lá, Julia, galera Vai, Ju Vai, Ju Eu acredito, Ju Ah, não Vamos ver se você pegou o checkpoint aqui com o teu Não peguei Com o fiozinho de cabelo, não? Não Então, o que eu estava falando é que esse amigão falou assim, ó Muito bom, gladiador, você passou em todos os meus testes Hum Legal Uh Que? E esse outro está falando assim, ó Seja rápido, gladiador É, colete todas as suas coisas Ah, que legal O que? Eu estou com uma espada na mão de gladiador Ah, sério? Ah, o que aconteceu com... Nossa, Ju Gente, eu acho que eu nunca vou pra batalha Porque se a batalha for esses lasers, já era? Não, você vai conseguir sim, Ju Calma aí Eu tenho certeza, ó lá, galera A Ju está vindo, quer ver? Olha lá, Ju Olha lá, Ju Olha lá, Ju, galera Uau Não se assusta comigo aqui, Ju Quando você chegar, beleza? Nossa Ah, Ju morreu, galera Vai, pode ir, vai Tá, eu vou ir Quando eu chegar lá na frente, eu vou esperar a Júlia, beleza, galera? Vamos lá Ou não Olha isso Olha esse meu visual Nossa, que doido, Ju Eu estou com um capacete que deve pesar uns mil quilos, mais ou menos Engraçado que eles usavam essas roupas tudo pesadas, né? Tem que ser, né? Para proteger das espadadas dos inimigos, né? Daí você anda igual uma tartaruga É, tem isso, né? Que fica muito pesado, né? Está dizendo assim, ó Além desses portões aqui, está o coliseu Boa sorte Ah, eu vou pra batalha no coliseu Cheguei no coliseu, Ju Aê, pai Enquanto isso eu estou, talvez, parada Estou com já menos F Isso é impossível, mas tá A tua nota deu uma diminuída, Ju Mas a gente aceita Galera, eu vou esperar a Júlia e daí eu volto com vocês Pronto, galera A Júlia também já virou uma gladiadora Júlia, como você se sente com esse capacete pesado aí? Olha, não gostei Isso aqui é um capacete para andar de moto, pessoal Muito bom, hein, Ju? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau Ué Tchau 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 Tchau